Trilha noturna no lugar onde nós nunca vejo Tá foda Sem farol Dá um salto com meu amigo Chavão do Rio de Janeiro Chavão, pra você que pode trilhar onde nós está É a noite Então, mas aí eu não fico sem farol A moto dele não está pegando a partida só no tranco Então vamos aí, olha Aí da foda Dá um salto, pode ver? Vamos lá Tá foda, família, o bagulho é... Quem disse que consegue engatar com essa moto? Foda, você ainda está Beleza Não vai ver nada, mano, ele está sem farol, velho Não acredita? Tem trilha pra caralho ainda, mano A região descida aqui, essa aqui é foda Vai cair Vê se não vai... Passar de boa ou vai cair Descido uma vez, né? Não é não Vai cair Vai cair O Rodrigo está muito chiquito agora, olha o Papa está vindo Olha o Brito da família, o Rodrigo vai atrás Nossa, o cara vai desembrando Cuidado você vai acabar com a embreagem, a embreagem A moto está com os raios, com os pontos atrás Está dançando para caralho, para mim cair está toda hora Está jogando Então vamos na linha, porque ele está vindo atrás também Já limpamos o cabulador da motelinha hoje, na trilha Na trilha, tomamos uma abraçadeira E eu limpei o cabulador, estava com falta em alta Estava dando baixa, bem pouquinho, tem falta em alta Arrumei o cabulador para ele, limpei e falei que era alta Ele disse, é, não é, foi que eu falei De mão que tem o bagulho, fica a trilha e limpamos se não vem, é não é onde eu acordei Só muito que aquele cabuladoruma La adrenalina que eu estou sentindo aqui, na trilha A gente tá ligado Tô ligado à adrenalina, família Que é, mano Estagia total Não manhã porque Não dá pra ele acompanhar a gente Tá ligado Lata a cabeça Eu vim tua cozinhando É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Vimos concluir essa trilha aqui com muito trampo Um grau ainda Pensa no campo pra fazer essa trilha Tem que deixar lá, mano, comprar uma moto pra ele Vai compartilhar Eu não vou patrocinar mais pra ele Pensa no campo pra ele Ai, mano, eu fudei ele Porra, agora fudeu pra fazer nada Pensa no campo pra ele Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.